Olha só, produtos da marca Seara, chegando pra você, produtos da marca Seara, temos o peru temperado, gente, olha só que legal, peru temperado, lançamento, é, dieto do freezer para o fogo, não precisa descongelar, é, não precisa retemperar também, não suja o forno e já vem no saco Aça Fácil, adquira aqui no Japão esse produto, ó, muito bom, preço especial, vem comprar agora Aça Fácil Peru, tá frontinho pra colocar no forno, hein, direto do freezer para o forno e não precisa descongelar nem temperar, já vem frontinho pra você, tem mais, eu tenho mais produtos aqui pra você, produtos que você vai usar aí na sua ceia. Temos aqui o Aça Fácil, também do freezer direto para o forno, pernil, suíno temperado, com temperos naturais, macio e suculento, e não precisa descongelar também, já vem com saco Aça Fácil, olha só, tá barato, tá R$16,69, esse, esse embalagem aqui tá R$16,69, Vários produtos, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, mais um produto Seara, Aça Fácil, é, já vem no saco Aça Fácil também, é o frango inteiro, frango inteiro, ó, do freezer direto para o forno, prontinho, essa embalagem vai pagar R$19,67, R$19,67, tá prontinho pra ir pro forno também, viu, São vários produtos pra você, da marca Seara, vem pro Japão Supermercado, que aqui você encontra preço baixo, agora eu vou mostrar pra vocês, produto Seara, com novidade, Fiesta, Fiesta, olha só, temperado também, Esse aqui, ó, vai pagar o preço especial, vai pagar esse aqui, quanto? A marca não é de preço, R$12,90 no quilo, R$12,90, é aqui no setor, em frente à word fruit, que você encontra os produtos da marca Seara, o Japão Supermercado, vem pra cá, vem comprar que tá tudo montado aqui, ó, é o Natal Especial, Você merece celebrar o ano com Seara, olha só que legal, Fiesta Seara, por apenas, venha conferir que tá aqui o preço, ó, tá aqui o preço, Fiesta Seara está na promoção R$12,90 o quilo, então tem vários produtos aqui pra você, cliente, ó, a marca Seara, que você vai levar pra casa, o Peru, Temos também, aça a passo coxas, com ervas finas, muito legal, é o Natal da Economia, você merece celebrar o ano com Seara, vem pra cá, vem pro Japão, que hoje montamos um espaço especial com a marca Seara, esse espacinho aqui, ó, muito legal, fica à vontade, pode comprar, e já vem tudo pronto, já, direto do freezer para o forno, direto do freezer para o forno, Seara, no Japão, no Japão Supermercado, com as melhores promoções, olha só que espaço legal, que você encontra aqui no Japão Supermercado, Mais um produto Seara, olha aqui, ó, costela suína com molho especial, preço tá bom, tá R$18,90, Olha só o Papai Noel, olha só o Papai Noel, olha o Papai Noel, tudo bom, beleza, tudo bom, deixa eu ligar ele pra ele cantar, vou ligar ele, porque pra você ver, ele vai cantar, ó, Olha aí, ó, dança aí, é o Papai Noel, aí, ó, cantando, gostou? Dança junto com ele aí